Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Tapenses e moradores da região se mobilizarão nesta sexta-feira, 20 de abril, em um grande protesto na esquina de Tapes, em prol de mais agilidade nas obras de duplicação da BR-116. Dois ônibus serão disponibilizados pela Prefeitura de Tapes gratuitamente para as pessoas que queiram ajudar nessa pressão em prol das obras de duplicação. Para garantir sua vaga, basta se apresentar com documento de identidade em frente à Prefeitura de Tapes, às 11h30 da manhã. A mobilização está marcada para ser realizada próximo ao meio-dia. Em vídeo, o assessor de comunicação da Prefeitura de Tapes realizou um convite à população. O assunto hoje é sério e triste. Em três anos, mais de 80 pessoas morreram, perderam suas vidas na BR-116. Um dos trechos que mais matam pessoas é o nosso trecho aqui de Tapes. Por isso, nós estamos convocando toda a população para se fazer presente nesta sexta-feira, entre meio-dia e uma e meia da tarde. Todos os municípios da região farão uma grande mobilização para pressionar os nossos representantes federais pela articulação e agilização da duplicação da BR-116. Muito mais que uma questão de trânsito, uma questão de vida ou morte. São mais de 80 mortos e a mobilização agora depende de cada um de nós. Esperamos todos nesta sexta-feira, a partir do meio-dia, na Esquina de Tapes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho